A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores e eleitoras de todos os municípios que compõem a zona eleitoral Manhoaçu, Simonésia, Santana do Manhoaçu, São João do Manhoaçu e Reduto que a partir do dia 1º de março de 2024 haverá alteração no número de telefone do cartório eleitoral de Manhoaçu Sendo assim, quem quiser falar no cartório tem que ligar no Disque Eleitor 148 e pedir para transferir a ligação, não mais existirá a linha 3331-1926 E é uma informação que eu preciso repassar da Justiça Eleitoral que a partir de 1º de março nós não teremos mais o telefone fixo 3331-1926 que todo mundo já conhece há muitos anos Então a partir de 1º de março a nossa linha telefônica vai mudar Agora o eleitor e a eleitora para falar no cartório ele tem que ligar para o Disque Eleitor É o número 148 Então você vai ligar, simples mesmo, 148 e você vai pedir para transferir para o cartório de Manhoaçu Então vai ficar mais simples Você não vai pagar interurbano Vai pagar uma ligação local, normal, como de costume Então, lembrando, né, para o eleitor e a eleitora que quiser ligar para o cartório a partir de 1º de março não tem mais o número 1926, né, o antigo 3331-1926 Ficou mais fácil Só ligar para o Disque Eleitor 148 e pedir para transferir a ligação para Manhoaçu e será atendido Lembrando que nossos atendimentos, né, são presenciais Mas também podem ser feitos pela internet Por exemplo, o primeiro título, que é o alistamento A revisão do título, dos dados, né A transferência, tudo pode ser feito pela internet Quem quiser vir no cartório, o atendimento é de 2ª a 6ª, de meio-dia às 17h E, para evitar a fila, né, porque já estamos recebendo muita gente já É bom que você utilize o agendamento Então você liga no Disque Eleitor, novamente, o mesmo número, 148 E agende o dia e o horário que você quer ser atendido E você vai ser atendido no horário solicitado Não precisa ficar na fila